O 10º Batalhão da Polícia Militar da região de Rolim de Moura realizou a solenidade de promoção de soldados para cabos Segundo as informações, a ação também é uma proposta do governo do estado para o aprimoramento do efetivo policial No total, no estado de Rondônia, foram 388 novos cabos promovidos Também nós estamos trabalhando para a promoção de outros militares antecipando o período de intertício Além disso, aqui no 10º Batalhão, a gente teve a promoção desses 20 novos cabos Eles que aguardavam com ansiedade essa promoção Nós fizemos retroativamente a 25 de agosto O que foi extremamente benéfico para eles e também para a sociedade Na oportunidade, o governador ainda recebeu uma medalha de honra Guardião da Zona da Mata A gente fica extremamente feliz E ainda mais predispostos a trabalhar por eles Fazer com que o serviço fique ainda mais forte Mais vivo perante a sociedade Então eu fiquei muito honrado mesmo É algo que vai ficar ali na minha prateleira de condecorações Com muito orgulho aqui do 10º Batalhão O guardião aqui de toda essa região Nessa oportunidade, 20 soldados foram promovidos a cabos Eles ainda são alunos do ano de 2016 Essa promoção se deve ao bom trabalho prestado desses militares aqui no 10º Batalhão Conforme a lei nº 5.076 de 29 de julho de 2021 O acesso na escala hierárquica do cabo PM Será de forma gradual e sucessiva por promoção De acordo com o disposto na respectiva lei e regulamento de promoção de praças É um benefício muito bom que vai ajudar no fluxo de carreira desses policiais E hoje foi uma cena muito interessante Eu pude ter o privilégio de assistir um pai sargento veterano Fazendo continência, entregando a divisa para o filho recém promovido a cabo Muito sucesso a todos os policiais que foram promovidos agora E que continuam servindo e protegendo a nossa sociedade Ainda de acordo com o comandante-geral da Polícia Militar Coronel Alexandre Almeida A promoção é um reconhecimento da valorização profissional É um oxigênio a mais, é uma renovação É um reconhecimento E aquele soldado que ainda ia esperar um pouco para poder fazer o curso Ele agora preenchendo o requisito temporal e comportamental Ele recebe a sua graduação São 388 em todo o estado Estão muito felizes, como foi possível observar aqui na formatura Aqui em Rolim foram 14 Mas no estado todo são 388 policiais militares que receberam essa benesse Documentalmente, a contar de 25 de agosto deste ano Eles já são cabos E agora nós fizemos as honras militares, a solenidade Para que pudéssemos fazer com que os seus familiares viessem Colocar as divisas e se congratular e se confraternizar com eles Os novos cabos são dos municípios de Buritis, Arquemes, Jaru, Jiparaná, São Miguel do Guaporé, Guajará Merim, Vilhena, Cacual e Rolim de Moura 20 ex-soldados que compõem o 10º Batalhão da Polícia Militar foram promovidos simbolicamente nessa formatura Porque de fato é a contar de 25 de agosto A graduação de cabo, um grande passo, um grande salto É muito expressivo da vida do policial militar As promoções, já que nós somos estruturados em graus E ficamos todos felizes Motivo de muita alegria também é a presença da sua excelência O senhor governador do estado Pela primeira vez em uma atividade formal Já esteve aqui em outras oportunidades Igualmente com o comandante geral da instituição Ficamos todos felizes Que essas autoridades possam estar aqui acompanhando o nosso trabalho E o 10º Batalhão é composto por esses homens e mulheres Que nós acompanhamos no dia a dia As nossas palavras de honra são Integridade, força, trabalho, abnegação Sem qualquer tipo de vaidade, nós continuaremos a trabalhar Firmes para combater o mal Levando segurança pública e as pessoas lerem bem Enfim, dia de festa Parabéns aos promovidos Parabéns a todas as autoridades que puderam estar aqui Nesse batalhão fica muito honrado E a Polícia Militar se sente abraçada Pelas autoridades e pela comunidade em geral